Fala galera do mundo dos carrinhos, depois de muito tempo tô gravando aqui uma corrida especial pra vocês, olha só quantos dinossauros temos aqui, os carrinhos vão descer daqui, olha só o boneco Owen, se eu não me engano um Indoraptor aqui ó, eles vão dar a largada para os carrinhos. E aqui começou o parque dos dinossauros, Tiranossauro Rex, Stegossauro, Indoraptor, nossa, são muitos dinossauros, muitos mesmo galera, comente aí se vocês sabem o nome de algum deles, olha só que bonito que são aqui ó, Mosasauro, vamos ver se eu lembro mais alguns nomes, esqueci todos hein, então já clica em gostei, se inscreva no canal. E o mais importante galera, o que eu realmente peço de coração pra vocês, assistam o vídeo completo, sem pular, que aí eu tento trazer mais corridas de carrinhos, Hot Wheels e Carros 3, não pule o vídeo, assista completo, então vamos com Lanterna Verde, Capitão América e Han Solo na corrida do parque dos dinossauros Jurassic World. Então 3, 2, 1 e já saíram Capitão América, Capitão América ganha nossa primeira corrida, no replay pra vocês Capitão América chegando no tapete, top top, vamos com Stormtrooper contra Mulher Gato. E Mario Kart, olha a teca lá no fundo, então 3, 2, 1 e go! Saiu os 3 juntinhos e Mulher Gato ganha do Stormtrooper por muito pouco galera, Mulher Gato classificada também, que corrida! Agora The Flash, Millennium Falcon que é o carrinho muito poderoso e o Super Bat, Millennium Falcon acho que é o nosso maior campeão aqui hein, nosso carrinho muito muito forte e saíram e quase o The Flash ganhou da Millennium Falcon, mas não conseguiu. Millennium Falcon ganhou ainda por pouco, vamos com Kylo Ren do Star Wars, Aquaman e Homem de Ferro! Liguem seus motores, 3, 2, 1 e... Já saíram, Kylo Ren, nossa o Kylo Ren se enroscou e Homem de Ferro conseguiu passar com tudo sobre ele, vamos com Darth Vader, Buzz Lightyear e Superman! Quem será que vai levar essa? Vamos lá senhoras e senhores, liguem seus motores e saíram! Superman por muito pouco no finalzinho, passa o Buzz Lightyear! Que corridaça, olha no replay, no finalzinho o Superman bate primeiro no tapete, que corrida! Agora vamos com Groot, Mr. Freeze e Batmóvel! Vamos para mais uma ótima corrida! Então 3, 2, 1, saíram! Groot na frente, nossa o Groot pulou a pista! O Groot pulou de pista galera e tá classificado! Agora, Viúva Negra vs Mulher Maravilha contra Penguin! Vamos ver quem que vai levar, hein? Mais uma corrida pra vocês! Ih, 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 ih! Já saíram! Penguin por muito pouco ganha da Mulher Maravilha! Agora vamos com Woody! Ahn... Ih, Senhor das Estrelas, né? E War Machine! Vamos lá! Quem que... Eu acho que o Woody nunca ganhou uma corrida! Vamos ver! Saíram Woody atrás e... Woody no finalzinho! Pá, cê está classificado! Agora, Arlequina! Vamos ver se eu lembro todos os nomes aqui, galera! Iron Man 2.0 E... O Guaxinim do Senhor das Galáxias! Vamos lá! 3, 2, 1... Saiam os três juntos e Iron Man 2.0 vai muito pra frente! Pegou uma velocidade incrível! E vamos com Vespa... Versus... Opa! T-Rex do Toy Story... Contra Ultron dos Avengers! Vamos ver, hein? Difícil essa corrida! E... Saíram T-Rex na frente! Boa T-Rex! Classificado também! Bela T-Rex! Agora, Doutor... Ó, que topos! Contra Thor! Vamos ver quem que vai levar essa, hein? E... 1, 2, 3... Vão sair correndo... Os dois juntos! Opa! Thor por muito, muito pouco! Esses... São os carrinhos classificados pra próxima etapa, galera! Vamos ver quem vai ser o grande campeão de hoje! Então, vamos lá! Segunda fase agora! É a eliminação, hein? Groot vs. Homem de Ferro... E Superman! Vamos lá, então! Corrida dos... Super-heróis vs. vilões no Parque dos Dinossauros! Groot na frente, mas deu o Superman! Groot se enrolou e Superman está na semifinal já! Iron Man 2.0... Versus Penguin... Contra... Woody! Woody! Vamos lá, então! Vamos... Com tudo! Saíram... Pinguim quase na frente... E deu Iron Man! Woody quase conseguiu chegar, mas... Iron Man... Lergato... Versus... Millennium Falcon... Contra Capitão América! E agora, hein? Millennium Falcon... Millennium Falcon... Vamos ver se a Millennium Falcon vai andar bem... Disparou na frente de novo! Millennium Falcon... Favoritaça! Para ganhar essa corrida! Thor vs. T-Rex! Tirando o Starrex do Thor Story! Thor Story! Vamos ver, então! 3, 2, 1... Saíram... Thor... Ah, não! Thor saiu da pista... E T-Rex está classificado para semifinal... Olha só os carrinhos que estão classificados, galera! Superman vs. Iron Man 2.0... Quem ganhar está na grande final... Vamos ver, então! 3, 2, 1... Saiu... E Iron Man 2.0 está na grande final... O que é que é isso? Andou muito, hein? Agora, Millennium Falcon vs. T-Rex! Vamos ver quem vai levar... Outra... Segunda semifinal... E... Já saíram! Millennium Falcon... Nossa! Millennium Falcon anda muito, galera! E agora, a grande final... Quem será o novo campeão aí das corridas de hoje? Vamos lá, então! Iron Man 2.0 vs. Millennium Falcon... Grande final... 3, 2, 1... E... Já saíram os dois juntos, os dois juntos... Ah! O Homem de Ferro saiu da pista... E Millennium Falcon é o grande campeão, galera! Muito top! Então, espero que tenham gostado! Clique em você, inscreva no canal! Tamo junto sempre! E grande abraço para vocês! Valeu! E... Abreco! E a...